Ok, vamos fazer um teste aqui de novo Sistema de pouso vertical chamado SRVL Pouso vertical com rolagem de navio Foi a tradução que eu achei na rede, senhores Pouso vertical com rolagem de navio S-V-S-R-V-L-S-S-R-V-L Bora lá O ângulo aqui está, o flap já está no máximo Nossa pista de pouso Será que podemos chamar isso de pista de pouso Já está logo ali à frente Bora pro show, vamos deixar o trem de pouso O balcão lá tem que ficar 60% E aqui nós está, não está com armamento O combustível faltar 50%, se não me engano 30%, 40% né Olha que está alto demais Vou deixar ele descer aqui Deixa ele descer, mas nem tanto Bora pião, vamos ver se a gente consegue pausar S-V-S-R-S-R-S-R-S-R-V-L S-R-V-L 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 S, R, L CT de onde apertou? Bora lá, bora lá, vamos tentar de novo A primeira vez parece que tinha dado certo, a segunda não deu Vamos ver a terceira o 431 Taxi para a parking área. Mané! Deu, senhores, mas com essa configuração externa. Agora vamos mudar, vamos colocar o armamento.